Essa biblioteca é maravilhosa. Não é só um lugar ideal para leitura ou para trabalhar, mas também quando o Arthur e eu queremos conversar uma coisa muito importante, a gente sempre vem pra cá. Tem também um salão que nunca entramos. Você não gosta? Não traz boas lembranças. Foi nesse salão que assassinaram os meus pais. Você disse assassinados? Você está querendo dizer que seus pais... Isso, Teresa. Foi um grande escândalo. E é claro que isso deixou seu irmão arrasado. Você não sabe a dor que sentimos com a morte dos meus pais. Além da dor, as fofocas, o afastamento de algumas pessoas próximas. O Arthur nunca mais foi o mesmo. É por isso que o professor é tão sério? É. Eu acho que sim. E... E foi o que? Foi um assalto? Acusaram meu pai de estar envolvido numa fraude. E é lógico que não era verdade. Ele era inocente. Mas o homem que havia sido roubado, sem investigar quem era o culpado, veio aqui. Feito um louco. E sem escutar, ninguém atirou no meu pai. Quando viu meu pai ferido, sangrando, minha mãe enlouqueceu de dor. E tentou deter o assassino para ele não continuar atirando, mas... foi aí que... foi aí que ela também morreu. Aí meu pai foi para cima do homem, mas... a única coisa que conseguiu foi... foi outro tiro. E os dois morreram ali. Eu fiz muito mal fazendo você lembrar disso. Não. Não. Eu acho que... Eu acho que precisava contar tudo para alguém. Algum Arthur, eu não consigo nem comentar. Mas precisava falar. É, então... você fez bem em desabafar. Mas ainda dói muito. Ai... Não. Foi muito difícil. Ainda mais porque o meu irmão estava revoltado. Ele dedicou... não sei quanto tempo... para encontrar provas que... que mostrassem a inocência do meu pai. Ele juntou tudo. É claro. Deve ter sido terrível ter que lidar com as calúnias. Ao mesmo tempo, ter que ser forte para cuidar de você. É. E sendo tão jovem... Quantos anos ele tinha? Tinha acabado de fazer 24 anos. Ai... Ele era tão alegre. Tava tão feliz por ter terminado a faculdade com todas as honras. Na verdade, eu não consigo imaginar o professor como... um homem alegre. Se tivesse visto... tão bem sucedido. Já tinha resolvido vários casos. Ele tava com muita sorte. Ele ia até casar. Verdade? Isso mesmo. Ia se casar com uma moça que tinha tudo. Era de boa família, inteligente, tinha dinheiro... Mas ela não... Luísa! Arthur? Eu tava tomando um café com a Tereza. Vejo que estão conversando como boas amigas. É, almoçamos juntas e agora conversávamos sobre... não era nada muito importante. Ai, não fala isso, Luísa. O professor vai pensar que eu estou perdendo tempo falando de coisas é sem importância. E ele me proibiu de fazer isso. Então, mas eu já ajeitei todos os arquivos que me pediu e já li os processos que me pediu também. Eu vou deixar vocês trabalharem. Depois continuamos conversando. Tereza, tava te esperando. O que foi? Você ficou nervosa quando eu vi o seu irmão. Você contou o que conversamos? Ai, claro que não. Você já sabe que tudo que você me conta fica entre nós dois. E eu jamais falaria isso com ele. Obrigada. É que o Arthur não pode ouvir falar dessa mulher que o deixou quando estavam a ponto de se casar. Então foi isso? Foi. Essa mulher, a Paloma, e meu irmão eram namorados desde a faculdade. Iam se casar. mas depois da morte dos meus pais, eu escutei quando ela disse que não podia continuar do lado dele enquanto duvidasse da honestidade do nosso pai. E o que o professor disse? Nada. Disse que estava procurando uma forma de provar, mas que... que isso ia levar tempo? Claro. Essas coisas não são feitas da noite pro dia. E tem mais. Essa mulher disse que jamais iria se casar com ele pra cuidar de uma menina que não era nem sua. seria um peso pra ela. E o Arthur me defendeu. Disse que jamais iria me deixar. Como pode existir uma mulher assim? Coitado do seu irmão. E de você, né? O Arthur sofreu feito um louco. Inclusive... começou a beber sem parar. Não posso acreditar. O professor bebendo. Mas nunca cometi isso na frente dele. Não? Ainda bem que isso ficou pra trás faz tempo. De fato, ele parou de beber porque eu me assustei uma noite que... ele se cortou com uma taça. Eu pedi pra ele não beber mais e ele jurou que não voltaria a beber. E ele parou mesmo? Sim. Se dedicou o tempo integral em impar o nome dos meus pais e cuidar de mim. Depois disso, a vida dele tem sido só trabalho, estudos e colecionar livros raros. Mas... esqueceu de uma coisa que é fundamental na vida de todo ser humano, Luísa. Esqueceu do amor.